Meu Deus, quanto tempo que tu tá sem tomar banho? Minha axila pede socorro, mamãe. Quem tá pedindo socorro sou eu. Porra, agora eu tô imaginando se na axila tá assim, como é que não tá o caminho do Vênus? Caminho do Vênus? É, caminho do Vênus, da comissão de frente até o recuo da bateria. Nojo. Mamãe, isso é só detalhes, entendeu? Detalhe, detalhe bobo. É, um detalhezinho no teu caso, né? Cadê o piruzinho da mamãe? Mas que é piruzinho? É piruzinho! Fargo, lo, 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 lo. Vai lá com isso, vai lá com isso. Ó, eu vou pra piscina tomar um banho, um mergulho. Você não vai pra piscina, nada. Dá, porque eu estou criando lactobacillus vivos, tu vai maquitar a bactéria. Eu vou maquitar elas todas? Maquitar tudo. Olha aqui, eu já sei o que eu vou fazer contigo. Eu vou... Vai me disfarçar? Não, vou ter que te matar mesmo. Que isso? Não, não matar, exatamente matar, porque imagina, eu sou tua mãe. Mas a gente vai ter que fazer sumir contigo, entendeu? Eu não sei de que maneira. Eu não sei, não sei. Ninguém mais pode saber que você tá vivo. Relaxa, relaxa. Ela sabe que me esconder é o meu maior dom. Isso aí eu sei. É, e virar notícia também, né? Com graça! Ih, fuder. É que, para, para, para. Aonde, mãe? Aonde? Me esconde, ela tá até ver. Com graça! Com graça! Cheguei no céu. Tu tava falando com quem? Eu tava falando com a minha entidade. Mas tu não é católica? Até terça, sim, de quinta a domingo, eu sou espírita. Eu ouvi uma voz rouca aqui, parecia a do Pablo. É que a minha entidade gosta muito do Nego do Borel. Me solta, porra! E notícia do Pablo? Eu ainda não tenho, assim que eu souber, eu te mando te chamar, tá bom? Vai com Deus, que Deus te protege no teu caminho e na tua luta. Tá, então eu vou resolver as coisas. Daqui a pouco eu volto. Tá, volta daqui a pouco, vai, vai, vai com Deus, vai, vai, vai. Nossa Senhora te proteja, que o Senhor serve o caminho. Claro, também com... isso. Oi, pra... Oi. Tudo bom contigo, Delice? Tá, tudo certo. Por quê? Eu tava aqui só pensando assim, onde foi que você comprou o ingresso pra entrar no meu sonho, safadinho? Oi, qual foi aí, Brite? Pensa... Caraca, pelo amor de Deus, mãe! Onde é que tu tá? Eu tava te procurando. Tava apertar, tinha que botar a chubaca pra chorar ali mesmo. Gacinha, você não tem vergonha de nada, né? Tem sim, do bingolim do meu marido. Porra, chave. Olha só, eu tava aqui num papo saudável com o Frávio, você entrou e me atrapalhou. O que eu tava falando? Aí, né, ô Frávio, aí como eu tava te chorando, aparecia um homem que corria atrás de mim no meu sonho, me desejando com muito desejo... Só no sonho, né? Que na vida mesmo os homens correm. Aí, Brávio! Aí, não sei, cara, de que tu tinha uma ligação com água. É água ardente que ele vende pro teu pai, pra esse cachaceiro. Epa, 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 cachaceiro não. Cachaceiro é quem fabrica cachaça. Eu sou consumidor. Pega leve, tá, graça? Eu tô pegando leve, quem tinha que pegar pesado comigo era você, mas na hora não pega. Ai, porra, eu tô chata, porra, eu, hein? Eu quero saber quem é que vai pagar essa conta aí. Ué, como assim quem vai pagar a conta? Tu, baratinho, paga pra ele. Ué, 50 reais a porção do peixe. Porra, se eu sei que qualquer peixe tá custando 50 reais, não tinha dado meu bacalhau de graça a vida inteira. É mesmo? Calhau me amarro. Pena que é caro, dá pra comer só no Natal, né? Tu só come no Natal, eu quero dizer que tu é bobo. Porque aqui, tu podia comer meu bacalhau o ano inteiro que eu te daria de graça. Não, não, obrigado, viu? Valeu. Tem umas pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade da vida. Nossa, eu comei teu bacalhau na oportunidade, desespero. Gracinha, oi, o que é que você tá olhando tanto pra essa água aí? Tá afim de dar um tchibum? Tô afim de dar um tchibum nua pra meu peito fazer igual a âncora, bater lá embaixo, pá! Ô, mãe! O que que é? Parando nisso, caraca, essa água tá sujona, eu tenho que mandar limpar isso. Não vou limpar porra nenhuma, mãe. É só você não mergulhar, porque aí os pessoal não vai achar que é um monstro do lago Ness. Ai, cruze! Vamos parar lá pra dentro, que eu tive uma ideia. Vamos parar lá pra dentro. Eu quero saber por que não tem ninguém aqui no meu bar. Quero saber. Mãe. Vamos embora. Por quê? Te amo, espanhola. Sem ter chorar. Te amo. Eu faço espanhola. Eu faço espanhola. Acabou. Ai, mãe. Apareçada, tá? Começa a cantar as músicas que eu gosto pra me coisar. Ai, eu quero lasanha. Não é lasanha. Não é bocadinho de lasanha, né? Nada disso. Você vai poder estar substituindo a lasanha pelo shake ou por salada. E eu vou poder estar substituindo a minha paciência por uma porrada. Cara, mãe. Vem com violência. Tu voltou a falar no Gerúlio, né, Michael? Não, não. É que eu gosto muito da Bela Gil. Manda mesmo pra ela. Olha que eu tô cagando pra Bela Gil. Eu tô cagando pro Graucio Gil. Eu tô cagando pra toda... Eu quero! Eu quero comer! Eu tô... Eu tô... Mãe. Ai, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que deu tchu-tchu. Ai, meu Deus. Tem que chamar a Samu, porque eu posso ser sério. Ô, Marraia, isso é grave. Grave, meu Deus. É depender da Samura. Entendeu? Aqui, dá o shake. Meu Deus, mãe. Tu vai tomar isso por mal ou por mal? Vai. Tinha dela aí. Enfia na goela dela, Marraia. Enfia, guti, 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 guti. Vai. Ah, esse shake é ótimo, hein? Nossa, esse shake me deu um negócio. Olha, eu tô outra, sabia? Nossa, tô fazendo uns... Olha, o shake é ótimo. Nossa, tiro a roupa toda. Nossa, o shake é ótimo, tá? Nossa, olha, maravilhoso. Eu fiz a roupa, eu lavei o banheiro, já fiz... Olha, tá ótimo essa roupa. Olha. Tá tudo bem, querida. Tá tudo ótimo, shake é ótimo, sabia? Eu tô vendo. Esse shake é ótimo. Ó, ó, shake, ótimo, ótimo, shake é ótimo. Shake é ótimo. Tá repetitiva, né, mãe? Nossa, eu tô mesmo, sabe? Esse shake é ótimo, ele é ótimo. Meu Deus do céu, atiro! Baixa, mãe! Me segura! Meu Deus do céu! Caramba! Olha aqui. O que foi isso, mãe? Peguei a bala na mão. Tem outra aqui, ó, no dance. Mãe, quantos efeitos especiais! Eu tô assim, eu tô ótimo. Esse shake é ótimo. Mãe, você não tá tomando shake demais, hein? Não, não, não. Parece que eu deixei bem claro que tinha que tomar duas vezes ao dia. Duas, tá? A senhora tá tomando direto, esse shake tá dentro... Me dá essa garrafa aqui. Não, não vai pegar. Não, parou! O shake é meu! Ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe! A minha garrafa é minha vida! Me dá aqui essa garrafa, macota! Tem que ter um pouco de limite, dona Graça! Eu sei que é meu! Eu sei que é meu! Eu sei que é meu! Ele é meu! Misericórdia. Gracinha! Descompensava. Eu, hein? Fazendo essa força que você tá fazendo, você não vai tirar a poeira do chão, não. Você vai tirar, é petróleo! Ah, que velho bobo, hein? Ah, piada de ontem de ontem. Ah, por favor, né, macia? Não sei nada. Ah, amiga. Gente, quem é esse garoto aqui? Gente, é a Douglas. Tava lá no meu quarto e esqueci dele. Tudo bom? Por um acaso, o Douglas só dormiu ou comeu também? Ih, mãe, relaxa, que esse aí não comeu nada! Tem cara de passiva. Tem mesmo. Olha aqui. Tchau, querido. Obrigada. Tchau, querido. Tá bom, Douglas, vai com Deus. Tá bom, Douglas, vai com Deus. Eu te mando um inbox. Dono da boca. Gostei. Tá? Pesão do morro. Ai, mais ou menos. Eu vou dar lá de pena. Ajuda. Zé Ruela, da Rua 5. Fetiche, gostei. Gostei, gostei. Eu quero saber como é que essa pia aqui tá cheia de louça e as bonitas tão aí jogando joguinho no celular. Joguinho? Tá bem por fora, Coroa. Isso aqui não é joguinho de celular, não. É coisa séria. É aplicativo de pegação. Eu vou te fazer uma pegação da vassoura na tua mão. Tu vai ver só. Vai, mãe. Tu vai ver. Cadê a vassoura? Procura. Cadê a vassoura? Procura. Aqui, essa vassoura. Aqui. Palhaça. Vai morrer essa casa. Cheio de poeira. A Brite vai lavar essa louça. Eu sou lavando. Então continua. Olha aqui. Sogrinha, relaxa. Você tá muito nervosa, Sogrinha. Eu paro. Ai, que gostoso, Sogrinha. Isso é a melhor forma de pegar os boi e magia, Sogrinha. É ótimo. Ai, se eu for pegar boi e magia, eu já me interessei. O problema é que ele não vai interessar em você, né? Ai, em compensação, eu faço o maior sucesso com os boi da comunidade. É, mas você devia fazer sucesso. Era com a maior raia que a tua mulher não tá aqui, tá trabalhando. Brite, olha aqui, Brite. Sabe qual que é o seu problema? Não, não, não. É recalque, viu? Não, não, não. O problema dela não é recalque, não. É feiura. É. Porra isso. Escandalosa. Deu, Nath. Ai, amiga, deixa eu ver. Deixa eu ver, amiga. Sonara, vem ver. Olha, bem do jeitinho que eu gosto. Discreto, sarado, fora do meio. Quem que é discreto? Esse garoto? Tá dando mais pinta que você. Eu só quero saber quem é que vai acertar no meio de quem, né? Porque tu será mexe. Tu será mexe. Ai, eu tinha que baixar esse aplicativo pra mim, cara. Isso ia resolver minha... Querida, pra resolver a sua vida, tem que resolver primeiro a sua cara. Para, para resolver a sua cara, é só milagre, filha. É. Verdade. Resignação, tá bom? É isso aí. Só mamãe vê como funciona. Senta-te. Vou sentar. Eu vou te explicar. Vamos lá. É muito simples. Eu só não quero sentar aqui. Muda de lugar porque tá batendo a corrente de vento, tá batendo a minha varia, me me dói. Muda, muda. Tô chata. É assim, querida. Primeiro você tem que apertar um botãozinho, tá? Aí você aperta, baixa o aplicativo, fechou. Joga uma foto lacrativa e pronto. Tem boy pra todo mundo. E herpes também, né? Aí, tá amarrado. Olha só. Na minha época de solteira, meu telefone não parava. Era mensagem entrando todo dia. Uma delícia. Ah, eu sei que tu tinha vontade e saudade na tua época de solteira de entrar. Eu sei que tu tinha saudade. É, mas isso amarrar não tem pra te dar, né? Mas ela resolve com o que tem, viu? Ou com o que falta ter, né? Ai, mãe, o que é isso? Deixa de ser careta, evolui, mulher. Sou careta mesmo. Não grita, amor. Eu sou careta e não quero que ninguém se meta. Vamos fazer as coisas, vai. Vai varrer essa casa, vai. Vai varrer essa casa. Vai varrer a casa. Vai você, lavar a louça. Tem que mudar no teu irmão. Agora que é deita, vai. Deita lá. Vou deitar. Vai, vai, melhor que tu tenha seu despeito. Despeito bonito pra você. Sinceramente, eu não quero ver a perturbação. E eu não quero ver ninguém apertando o botãozinho de ninguém. Ai, mas é uma delícia, sogra. Olha, tu tá safado, hein, garota. Vai lá, Valia. Ai, que horror. Vamos me deixar sozinha um bocado, vamos? Graças a Deus. Me deixou um bocado sozinha. Eu queria levar a louça mesmo? Minha aparência hoje tá salpicando, hein? Tá, mano. Sinceramente. Toda hora. Sinceramente. Ai, chega a dar uma sudorese aqui debaixo, ó. Você aperta aqui abaixo o aplicativo. Ai, você vai, faz uma foto trancativa. Agora vou botar uma legenda. Pronto. Chubaca na laje. À espera da garoa. Ô, mãe! Oi. Mãe! Oi! O que é isso? Ah, eu tava fazendo um reflorestamento, né? Não entendi. Aqui, ó. O tufo que eu tirei. Daí? É, eu tinha pintado de brondo. Mãe, mas é crespo. É, por isso que eu vou guardar. Fazer de bucha. Que noxo. Passar nas costas do macio. Agora tirei a maioria, né? Deixei só uma moitinha. Ai, mas sabia também que meu sonho é me veriza? Faz isso não. Faz isso não. Eu tive uma experiência lisa. Tive alergia, né? Nossa, mas ficou tudo igual encruzilhada de macumba. Cheio de pipoca. Ai, mãe. Eu posso fazer. Eu não tenho problema de alergia. Ah, não tenho mesmo, filha. Que Deus não ia ser tão mal. Já te mandou tão feio que a alergia ele não te deu. Ai, caramba. Não deu mesmo. Olha, mãe, já resolvi. Hoje mesmo já vou sair na rua rizinha e de tomara que caia. Do jeito que tu tá gorda não vai ser de tomara que caia. Vai ser de tomara que sirva. Tá, tá. Eu não vou ficar chateada que eu sei que isso é dica, não é escuraste. Senta aí. Vou sentar. Fala, filha. Deixa eu te falar. Ela falou. Eu tava vendo no programa do Bial que as mulheres têm que se cuidar pros homens dela. Pra salvar os casamentos, mãe. Tem que cuidar da cara, depirar. Ih, mas... Agora, se depilar pro Biana for salvar meu casamento com você, eu vou ficar com uma chubaca cabeluda. Ah, vou mesmo. Tu vai ver só. Eu vou ficar, não vai ser a Betânia. O que, Mocinho? Vai vir andando e vai falar assim... Quem me chamou? Quem me chamou? Ai, Mocinho, eu vou... Eu vou... E se ele me irritar muito, eu ainda corto isso bem curtinho e faço a Adriana Calcanhota. Ainda falo pra ele. Enfurece a porta agora. Ai, mãe, tu é boba. Mel, tua boca tem mel. Que melhor sabor não há. Ô, Marraia! Só um sentinho pode parar a cantura que eu tô vendo o Chirindroschiceta. Caraca, só pode ser inveja. Aí, a mãe anda estranha, hein? É, ela anda estranha, ela come estranha, ela dorme estranha. Ela é bem estranha, né? Vocês acreditam que ela pegou meu creme hidratante? Vocês acreditam que ela pegou meu estojo de maquiagem? Olha, não. Ô, gente, eu não tô entendendo qual o problema. Qual o problema da minha mãe querer ficar bonita pro meu pai? Querer ficar bonita pro Moacir, o problema é da cabeça, né, Brit? Ô, 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 Michael, você não farou da Jojô Tadinha quando ela tirou os peitos? Tu não farou da Tati Quebarra quando ela tirou vinte tercustéria? Eu falei mesmo? Agora tu quer falar da minha mãe? Olha só... Sabe que ela foi dar um jeito na cara? Se a tua mãe tivesse o dinheiro dessas mulheres aí, ok, mas não tem... Pronto, tá explicada a equação, tá, querida? Tá ridícula. Ridícula é você? Você que é mais ridícula, que Deus? Jesus! Meu Deus, que perfume é esse ruim? Que isso, mãe? Ela não passou perfume, ela tomou um banho de descarrego. Nossa, ainda se fosse perfume bom, né, mas esse perfuminho barato sobra. Gente... Olha aqui, querida, esse perfume aqui é do comercial. Eu posso, eu mereço. Cara, o meio ambiente que não merece isso, Broni. Ô, mãe, onde é que tu vai se toda maquiada? Eu não tô maquiada. Não? Eu tô. Deu valorizado. O patati também. Tu quer ver o patatá na tua cara? Porra, porra, porra! Tu quer ver o patatá na tua cara? Porra, porra! Para, para! Tu quer ver? Violência, para! Para, para, para! Para, para, para! Para, para, para! Para de drama, palhaça. Quer ver? Olha... Você me deixa, hein? Que se eu quiser eu faço maquiagem na minha virilha, hein? Eu só não faço porque eu tenho alergia. Onde é que tu vai toda arrumada assim? Eu vou pedir aqui no sinal, aqui perto de um bairro chique... Ai, então tu me especa, a gente que eu vou tocar de roupa, nós somos corega de trabalho. Mas lá, lá não tem ter perfil. Qual é o meu perfil? Feia. Tá indo lá, tá bom? Não ri não, que eu não vi muxuxa a tua irmã, não. Tá bom. Essa menina não é capaz de ficar coisando nela, não. Tá bom? Eu vou lá. Ela tá tão violenta. Tchau. Tchau. Vai, querida. Vai, querida. Eu não falei? Tá esquisitona, hein? Esquisita é a tua mulher ficar nos aplicativos vendo homem. É isso mesmo, tá? Com o problema, gente. Com o hipobrima da mulher e ali se arrumar pro marido dela, cara. Acorda, Brity. A mãe foi encontrar o boy mais magia dessa comunidade no encontro do Tinder. Que? Você acredita? Eu vi, descobri tudo condicionado. Não, eu quero ver, quero ver. Vamos lá. Corre. Bandeira. Meu Deus. Bandeira. Deus te tirou muito da tua altura, né? Ah, não. Canário. Graça. Meu Deus do céu. Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto, né? Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago. E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos. Verão, safadinha. É 26 anos de profissão, né? Safadinha. Parabéns pra você. Que bom. Que bom. Eu tava brindando parabéns. Patético. Que bonito, hein? Dona Graça. Não sabia que teu casamento com o Moacir era aberto, não? Não, mas casamento com o Moacir nem aberto nem fechado. Aquilo ali é encostado. Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade. Não, foi por falta de vontade, não. Porque quando eu olhei pro canário e brochei, na hora, o peito tava assim e ficou vum. Dois adúlteros lá. Mal exemplo aqui pra minha sereia. Que sereia? Na tua frente que é sereia. Porque por trás é piranha, né? Que isso? É isso, filho. É isso, filho. Ah, é isso, filho. Peraí, peraí. Olha só, só uma coisa, hein. A Suelen não pode ficar sabendo de nada, não, hein? Como é que é? Eu ouvi bem, eu não posso ficar sabendo do quê? Nada, não. Nada, não, né, amor? Não foi nada, não, né? Nada, não. O que é? O que foi, Brit? É, foi sim. Ele tava com a minha mãe se pegando no aplicativo. E eu sou aberto, sou aberto. Torna assada. Como é que você faz uma coisa dessa? Gente, eu achei uma loucura o canário querer mostrar o bico do tucano. Suelen. Como assim, gente, bico do tucano? Do que vocês estão falando? Que conversa é essa? Eu vi imagens deste homem nu! Também vi, eu vi. Não foi? Eu também, Suelen. Eu vi. E olha, se o canário fosse um bandido, ele ia ser perigosíssimo, porque ele tenha uma escopetona... Estão batendo numa porra. Calma aí, calma aí. Calma, calma. Você tá vendo? Calma, calma. 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 Calma, calma. Entra, 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 entra. Tudo bem? Como é que vai? Ô Craves, o que você tá fazendo por aqui? Não vai me dizer que você tá correndo atrás da graça. Deus me livre. Pô, do jeito que ela tá, eu corro é dela. Não, não, peraí, peraí. Me diz uma coisa. Você não quer dizer que tu é que é o pai da Jane? Não, da Sara Jane, eu sou padrasto dela. Agora, o pai dela ninguém sabe quem é, né? Ah... Bom, é... A graça não mudou nada, não, né? Agora, como é que é sustentar esse chifre e tudo aí? Que que é isso? Vai sustentar uma vaca e não tá reclamando? Não, eu falei nada aqui. Não, pelas flores, eu já tô vendo que você ainda é aquele cara galanteador. E pela casa que tu deu pra graça, eu tô vendo que continua sendo aquele perdedor de sempre, né? Olha aqui, Clóvis, eu vou dizer um negócio pra você. Eu jamais daria uma casa dessa pra graça. Eu também entendo, aquela feiura toda, nem eu. Bem, Michael Marrone Jackson. Deus me livre. Gente, que babaca! Eu posso saber por que a senhora está dando mole pro meu marido? Eu quero saber também por que você está dando mole pro marido da Sara Jane. É. Por quê? É. Eu tô com uma mediunidade fortíssima. e tá encostando em mim o caboclo Manoel Carlos. Que aí faz a gente trocar o marido com a filha é uma coisa de louca. Tá. Mãe, manda esse caboclo subir. Manda subir porque Manoel Carlos nunca escreveu novela na comunidade, né? Uma coisa eu tenho certeza. Você tem talento, é pra parir filhas lindas. Gentileza. Oi! Isso é gentileza. Às vezes a gente se engana, né? É. Eu não quero contrariando as visitas, hein? Não vi nada. Que roupa é essa, Sara? Tu pegou da tia Felizarda? Como que roupa é essa? Essa roupa não é tua, não, Sara? Claro que é, amor. É minha roupa, sim. É porque, assim, a gente é muito pobre, sabe? Então, assim, a gente não troca de roupa. Roupa que troca de gente aqui. Gente, basta. Chega de conversinha, né? Eu tô louco pra apresentar a nossa casa pro meu cunhado. Amor. Vem cá, Brite. Querido, cozinha. 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 Temos. Não, 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 não. Ô, Graça. Sim? Você perdeu uma oportunidade de morar num castelo pra passar a morar aqui passando necessidade num barraco barato? Barraco? Que isso? Que isso, ridículo? A gente tem uma TV de prédio. Não é barato morar aqui não, meu querido. Porque o IPTU que se paga tá cara pra porra. E eu não pago um só, não. Eu pago dois cabritos e tem IPTU. Porque ela larga pra cacete. É, o que? Manda espaço. Sara, arruma alguma coisa aí pra gente comer? Ah, amado, a gente não teve tempo de cozinhar. Você viu um vucu-vucu aqui. Mas então, pelo menos, alguma coisa pra beber, né? Suco de pó. É o que tem. Então, não. Olha só, eu acho que a gente podia tirar uma foto, né? De família pra eu postar no Insta. Olha, as meninas aqui da comunidade vão morrer de inveja. Tá, vamos tirar aqui na geladeira. Que é a única parte nova que tem. Bora, bora. Vem, Tino. Marraia. Vem pra foto, Tino. Cadê a câmera? Não, não, não. Cheque, cheque. Nada disso. Vem cá, vem cá. Não, não. Olha aqui, ó. Mulher minha não tem nada desse negócio de rede social, não, hein? Meu Deus, você acabou com a vida dela. Como é que é, meu irmão? Tu tá ferrado, então? Porque ela é a própria rede social aqui da comunidade. É mesmo? Porque esse daí, ó. Já toma cutucada, comenta e compartilha. Então tá proibida de ter celular. Que aí? Ah, que saco isso. Mas o que é? Você não tá feliz porque vai casar, não? Tô. Então? Eu tô assim. Tô feliz até porque, assim, solteira, eu tava infeliz pra cacete, né? E eu que tô solteira sem cacete, ô. Muito pior. É, doido. Ô Sara, vem ver alguma coisa pra beber, por favor. Pra beber? É noiva ou empregada? É, eu tô entendendo. Rápido que eu tô com sede, né? Sim. O dom que ele utiliza é que não é adequado. Sim, senhor. E ela fecha. Dá um veneno. Vou dar uma porrada nele, irmão. Não sabe. O que é isso? Você ficou maluca? O que é isso? Pega aí o mural. 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 Chega desse negócio aqui. Chega. Olha aqui, ó. Nasceu pra ser pobre, vai morrer pobre. Sempre. Vocês todos. Respeita. Respeita. Meu Deus. Calma, filha. Calma. Eu tô muito nervosa. Não é não. Caraca. Dá um negócio aí pro mulher aí. Meu Deus, tô muito nervosa. Calma, calma. Tu vai falar calma, tamanho homem da casa não faz porra nenhuma. Fechei a porta. Fechei a porta. Ah, que velho bobo. Eu falei não. Eu falei não. Morte de Deus. É por essas e por outras que eu não arrumo ninguém num caso. Não é por essas e por outras, meu amor. É por falta de opção mesmo. Não, gente. Mas calma aí. Vamos pensar. Um babaca desse, machista, aqui em casa, machistas não passarão. Não passarão, velho. Não passarão. Não passarão. É isso. Por causa disso que antes de ótimo eu comprei soro. Pra quê? Sororidade. Nossa senhora. Mas a Sarah Jane mostrou que tem valor. É isso. Eu disse não. Não, não. Não é não. Ah, não. Olha aqui. Por isso também vamos fazer um brinde à volta da Sarah Jane pra cá. Vou pegar um brinde. Chega. Brinde, brinde. Aqui. Tem copo? Aqui, tem aqui. Brinde, brinde. Brinde. Vamos brindar. Vamos brindar, vamos brindar, vamos brindar. Marraia. Como é que você entra no meu quarto sem bater na porta, Marraia? Mas você não sabe que horário do almoço é hora sagrada. Meu Deus, irmão. Visão do inferno. Parecia uma briga de ovelha. Chegou? Ai, que horror. Nossa, não é ovelha não. É o velho. Eu não vou admitir, não é velho não. É experiência avantajada.